Música Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, estamos falando sobre determinantes sociais de saúde. Neste segundo bloco eu continuo com a parceria do Dr. Marcelo Gobo Jr. E agora a gente tem também um convidado, é o Dr. Gustavo Alves Araújo, ele é médico que trabalha em estratégia de saúde da família em uma comunidade rural de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Em Chaveslândia, que é um distrito de Santa Vitória, é isso mesmo, Dr. Gustavo? Eu gostaria de agradecer o convite do Marcelo para participar desse programa, é uma honra estar aqui hoje. E sim, eu sou médico da estratégia de saúde da família de um distrito de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Eu trabalho em Chaveslândia, atendo as pessoas aqui do distrito e atendo também a população da zona rural. A gente falou bastante sobre determinantes sociais de saúde no bloco anterior. Eu gostaria de começar esse bloco, Dr. Gustavo, ilustrado pela sua fala sobre como é o seu trabalho. Você trabalha numa comunidade rural que tem as suas peculiaridades, as suas características, os seus significados para a população e você precisa agir, atuar de acordo com as necessidades dessa população. Como que é o seu trabalho? Como é o seu dia a dia? Eu acompanhei as falas do Marcelo sobre determinantes sociais de saúde e aqui em Chaveslândia o meu trabalho funciona da seguinte forma. Eu trabalho aqui todos os dias, o horário comercial, e alguns dias da semana eu faço aquele horário de trabalhar na dor, que é uma extensão do horário de atendimento na unidade para atender a população da zona rural, a população que trabalha durante o dia. Então, assim, isso já é uma coisa que dá para a gente linkar com a questão dos determinantes sociais, que é uma forma, uma ferramenta que a gente encontrou de lidar com isso, né? Dessa população que trabalha durante o dia, que não teria possibilidade de ter um atendimento médico na unidade, no horário comercial. Então, a gente faz esse atendimento estendido três vezes por semana, né? Aqui eu faço atendimentos, como é um distrito que fica distante da cidade, são 50 quilômetros, acaba que eu faço atendimentos da estratégia de saúde da família e pequenas emergências acaba que resolve aqui também, suturas, algumas drogas injetáveis, o paciente pode ficar de observação. Então, aqui funciona como unidade básica de saúde da família, mas a gente também faz alguns atendimentos de emergências, procedimentos mais simples. Algo que seja mais complexo, uma emergência mais grave, acaba que a gente tem que transportar e levar para Santa Vitória. São 50 quilômetros de distância, então não é tão perto, por isso que a gente tem essa resolutividade maior para não precisar de transportar todos os pacientes até Santa Vitória. Doutor Gustavo, como é que você vê a influência dos determinantes sociais sociais de saúde nas suas práticas? Isso, para mim, é uma coisa muito frequente, eu vejo isso com muita frequência. Se a gente levar em consideração o conceito de determinante social, que é basicamente a forma como o indivíduo se insere no meio e como isso afeta a sua saúde, eu percebo que aqui, por si, uma população da zona rural, geralmente são trabalhadores braçais, são pessoas que trabalham na zona rural, na lida do campo mesmo, tiram leite, constroem cercas. Esse trabalho rural mesmo é uma realidade bem diferente da que eu estava acostumada na época da faculdade. Foi um desafio para mim, mas é um trabalho muito gratificante que eu gosto muito. É um desafio diário lidar com essas questões. Um exemplo que eu pensei de trazer é que como a população aqui da minha região, a maioria é trabalhadora braçal, a gente vê uma grande incidência de lesões de ombro, lesões de coluna. Eu até conversei sobre isso com a fisioterapeuta para a gente fazer um trabalho direcionado para a prevenção dessas lesões, porque o índice de lesões de ombro aqui na nossa região é muito grande. Então, tendinites, bursites, osteoartrose em pacientes jovens. A gente tem observado essas lesões com certa frequência. Eu acho que uma incidência até mais alta do que deveria para essa população, se a gente levasse em consideração só o tamanho da população. Esse é um exemplo pequeno, bobo, às vezes, mas que mostra essa questão da influência dos determinantes sociais na saúde. E você, doutor Marcelo, como é que vê essa influência? Da mesma maneira, Glaucia. Isso é uma peculiaridade que vai mudando o tipo de problema, mas, de acordo com a população, mas não muda o fato de que algumas questões sociais acabam determinando como a gente vai se relacionar com a saúde. E a gente, nesse exemplo que o Gustavo trouxe, vai ter, inclusive, a relação que o indivíduo tem com isso. Às vezes, é uma queixa tão comum que as pessoas não veem como um problema nessa região ou que não vão chegar até o serviço de saúde procurando ajuda para isso. E acaba que quando você tem a oportunidade de fazer uma assistência médica direta ali, seja você ou sua equipe multiprofissional que vai dar o suporte para isso, você tem lesões que estão instaladas e que vão ter repercussões dali para frente em que o estado de não lesão não vai ser mais possível de ser alcançado novamente. Então, justamente porque é um problema tão comum, todo mundo tem, que eu não vejo isso como um problema de saúde, por exemplo. Doutor Marcelo, doutor Gustavo, como o Sistema Único de Saúde abarca os determinantes sociais nos atendimentos médicos? Olha, eu acredito que a estratégia de saúde da família é uma estratégia, uma política pública, uma política de estado muito acertada, na minha opinião, porque ela consegue justamente abarcar esses determinantes sociais. O Marcelo comentou da importância da equipe de saúde, como um todo, para o atendimento desse paciente, e eu vejo isso na minha prática sempre. Eu costumo falar para as minhas agentes de saúde que elas são os meus olhos, dentro da comunidade, porque às vezes aqui no consultório o paciente passa por 20, 30 minutos, uma consulta rápida, eu não consigo identificar todos esses determinantes que estão afetando a sua saúde. Então, agente de saúde que é uma pessoa que mora na comunidade, que conhece as pessoas, que sabe o estilo de vida que elas levam, elas podem trazer para a gente uma riqueza de detalhes muito maior tudo que isso influencia na saúde dessas pessoas. Então, assim, eu acredito que a estratégia de saúde da família, por se estruturar dessa forma com equipes de agentes de saúde, médico, enfermeiro, consegue abarcar esses determinantes sociais de uma forma bem satisfatória. Claro que a gente enfrenta muitos desafios, muitas coisas precisam ser melhoradas, mas a boa vontade das pessoas, que eu percebo, assim, da equipe, para levar um atendimento de qualidade para a população, isso eu acho que já é a maior parte do trabalho. Como o Marcelo mesmo já tinha ressaltado, que às vezes a qualidade de atendimento depende mais das pessoas que estão na unidade de saúde do que do aparato técnico e tecnológico que a gente tem aqui. Além da estratégia da saúde da família, doutor Marcelo, quais outras formas que o sistema único de saúde leve em consideração dos determinantes sociais? A gente tem algumas políticas de saúde que são voltadas para populações específicas, como é a própria do idoso, do adolescente, da mulher, que a gente já tratou aqui em algumas outras temáticas, mas a gente tem algumas outras medidas que são interessantes de ser comentadas que estão extra-SUS e que estão diretamente vinculadas ao SUS. Como, por exemplo, o que a gente falou no bloco anterior, da questão educacional, do acesso à educação e do quanto isso é transformador. Isso está extra-ambiente do SUS, propriamente dito, extra-preocupações governamentais de saúde, mas que impacta diretamente na qualidade de saúde e no acesso à saúde da população. Um outro fato muito interessante, dentro dos determinantes sociais de saúde e doença, estão questões ambientais. Então, todas as políticas públicas que são voltadas para a conservação do meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável, elas dialogam diretamente com isso. A gente vê, recentemente, nesse ano, as queimadas no Pantanal, o quanto isso provocou alterações de saúde na população que estava, inclusive, bem longe do Pantanal. E o quanto isso é significativo para a nossa questão de saúde. Isso é uma questão totalmente ambiental, mas que as repercussões não são únicas e exclusivamente da conservação da biodiversidade ou do equilíbrio da fauna e da flora. interferem na saúde humana também, de modo direto. Uma questão que, para aquela população que mora naquele território ou que é mais próxima, vai ter uma repercussão de longo prazo muito grande, e que a gente não consegue estimar, para a gente que está um pouco mais distante, geograficamente falando, o impacto que isso vai ter na nossa saúde, daqui a alguns anos. Doutor Gustavo, voltando agora na estratégia da saúde da família, ela tem essa capacidade de amortizar, de suavizar os impactos dos determinantes sociais de saúde? Sim, com certeza. Assim, na tentativa de estudar, na tentativa de entender todos esses determinantes sociais e como isso influencia na saúde dos pacientes, a gente pode tentar encontrar maneiras de intervir nesses determinantes sociais de forma a melhorar a saúde desses pacientes, né? Uma dessas questões que eu trouxe o exemplo da lesão de ombro, né? A gente identificou, eu, em conjunto com a fisioterapeuta, a gente identificou que tem havido um alto índice de lesões e a gente tem bolado um projeto, assim, para logo depois que passasse o período de pandemia, para conscientizar as pessoas trabalhar alguns exercícios que essas pessoas podem fazer antes de ir para o trabalho que, às vezes, vão minimizar essa intensidade ou o grau dessas lesões. Esse é um dos exemplos que eu acredito que é bem pertinente. A solução definitiva que envolve a mudança das condições de trabalho ela faz parte do que seria uma política de Estado para isso extra o ambiente do consultório. Mas quando a gente leva para a população pessoas que vão cuidar da sua saúde pensando no seu contexto de vida, você já tenta minimizar a consequência que esse contexto tem para a questão da saúde individual, né? A gente vai ter sempre a impressão de que a gente está enxugando gelo ou que a gente está tentando fazer uma diferença para algo que é absurdamente maior do que nós. Mas, individualmente, as vidas que se beneficiam desse tipo de cuidado elas são modificadas e por serem modificadas as gerações futuras ligadas a essa vida também. Então, se eu passo a ter conhecimento de que um alongamento e um fortalecimento muscular pode me facilitar para não ter esse tipo de dor e de lesão, a hora que meu filho, meu primo, meu sobrinho vai se queixar disso perto de mim eu vou me lembrar de que isso é uma possibilidade que talvez eu consiga cuidar disso que eu talvez possa fazer algumas medidas simples do meu dia a dia para poder causar uma diferença na saúde dessa população e isso faz muita diferença quando a gente vai vendo isso ao longo do tempo. É como uma pedra que a gente joga na água, né? A onda em volta da pedra é muito pequena mas a gente vai vendo os impactos disso e a dimensão disso bastante ao redor ao longo do tempo até que toca na margem. É assim que a gente faz essas medidas que são pontuais mas que vão em cima dos determinantes sociais. E um outro fator muito importante é o que a gente faz aqui no programa com a educação e saúde, né? Que modifica a questão de conhecimento sobre isso. Talvez quem esteja em casa nos assistindo agora nunca tenha parado para pensar no quanto essas questões sociais interferem na saúde que tem hoje e como isso vai impactar nas outras gerações também. Já acende uma nova luz. Exatamente. Doutor Gustavo eu falei com o doutor Marcelo a respeito disso no outro bloco mas eu quero perguntar agora para você como que você vê de que maneira quem cuida da gente as pessoas que nos assistem podem atuar em cima dos próprios determinantes sociais de saúde? essa questão que o Marcelo acabou de citar sobre educação e saúde eu acho isso muito rico e a gente pode através do que a gente está fazendo aqui empoderar as pessoas mostrar para as pessoas que elas são agentes construtores vamos falar assim da sua própria saúde do seu bem-estar elas são elas são parte ativa e muito importante na construção de um bem-estar de uma saúde de qualidade porque às vezes a gente transfere muito essa responsabilidade para o médico para o outro e aí a gente tem que perceber que a gente também a gente seja profissional de saúde seja na condição de paciente que a gente é um agente construtor da própria saúde Obrigada doutor Gustavo agradeço também agora o doutor Marcelo que nos deixa agora nesse segundo bloco obrigado doutor Marcelo mais uma vez é sempre um prazer Glaucia e daqui a pouquinho depois do intervalo eu volto com o doutor Gustavo Alves Araújo para esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores sobre os determinantes sociais de saúde a gente já volta Então fazendo um Música e Música Música Obrigado.